E o segredo do meu estrogonofe é a cebola. Aqui eu vou refogar uma cebola inteira. Cebola começar a dourar. Você vai colocar o peito de frango. Aqui no vídeo está um pouquinho branco ainda, não está mostrando. Mas eu coloquei só um pouco, um toque de curry. E um pouquinho de alecão. Uma lasquinha de gengibre. Agora, depois que já está quase fritinho, está com bem pouquinho caldo. Eu vou colocar o molho de tomate. Dá um zoom. Então está bonito, o molho bem encorpado. Olha isso. Agora, gente, eu vou colocar o creme de leite. E olha, isso tudo vai ter que ferver. Vai ter que terminar o cozimento já com creme de leite. E isso vai ficar uma delícia. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês não tem noção do quanto está gostoso esse estrogonofe. E aí é todos nós. E aí... Tem 24 horas para participar todo mundo. Todos as conquistas. De todas as decisões. E...